Música Geração Fonhamutu, representante da Secretaria de Estado de Arte e Cultura, inaugurou uma lição para a Google. Uma lição, saia nessan mahun ida, rodehar libur geração hotu, atusimu matak malirin, husibay alasiram. Uma lição, saia nessan identidade nasional timorwanian, rodehar libur malu, kulia, konabalia mate, liamoriz, no kulia mos, fetosang, uma ninian. Tambane, iha sabo de semana, zeração fon uma lição para Google, hamuto co-representante da Secretaria de Estado de Arte e Cultura, halau inauguração ba uma lição referência. Representante, lianain, no zeração fon uma lição para Google, Antonio Pereira Hateten, uma lição ne, existe, tinan atos ida, bakotuk. Tambane, hanessan zeração fon, continuo banatituir, saidamak, bealasira, hari, tijaona. Existencia uma lição, tinan atos, bakotuk. Agora, zeração idane, zeração continuador. Zeração continuador, o ensa, maka, atu banatituir, bealasira, tinan atos, bakotuk. Tambane, denem, maka, ohin, zeração idane, faz parte, atu, desenvolve, zeração uma lição nebel, existe. Nem mathoto, agora, Datau não, zeração idane, continua, halau na fati, rodihari, maliça, bucket. O α Problematistárioinen , o insamaca bela é tudubá, tenta estadyan atos, tenta guverno, kata, climbed rakotuk. Uma lição é zé estudun iya raí iation. Gorted a outta水ia mais importante kata ba gerasção idane, tamba e tauta, tatena katak粉. Uma lição saia patrimoni cultural, família dine, zeração idane, cultural, identidade timorense. O mais importante é que a gente reconhece, preserva, preserva e valoriza. Também é que o Estado, o governo, cria a ONU, secretário de Estado, arte e cultura, e a gente desenvolve a cultura neraçada. E a cultura neraçada é importante, mas a geração não tem a ter. Não é o original, não é o original, não é o original, não é o original. Nós somos todos timorens, nós somos cidadãos timorens, tem a ter. Representante da Secretaria de Estado, arte e cultura, Osorio Leque Hateten, governo for prioridade no apoio da ONU-Malissan, renação política, preservação, na proteção do patrimônio cultural. O governo for prioridade no apoio da ONU-Malissan na parte da ONU-Malissan política, preservação e proteção do patrimônio cultural. O Ministério da Ciência e Cultura, Secretaria de Estado, arte e cultura, for prioridade no apoio da ONU-Malissan e Timor-Larantoma, nos anos 2022, apoiamos por volta de 114 o Malulic. Infelizmente, nós somos de cobre da ONU-Malissan e Timor-Larantoma, nós somos de uma forma limitada. Mas, por exemplo, o governo do governo na ONU-Malissan é o material, o apoio moral e a legislação nós, para a proteção do bairro e ter patrimônio cultural. O Malulic considera-se um museu cultural, mas a raiva de objetos culturais não preserva a história, a relação social, humana, a base da saúde. O Malisam Paragugun localiza a aldeia Aydabaleten, suco Aydabaleten, posto administrativo Atabai, município Bovanaru. Participa em cerimônia e inauguração o Malisam Paragugun Hanessan, representante Secretaria de Estado, Arte e Cultura, autoridade do município, autoridade local, no Zeração Fong, o Malisam Paragugunian. Tito Silva, Gemen.